Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no meu canal, eu sou o Osmar Cola e olha só, hoje nesse vídeo eu quero mostrar pra você o que quer fazer, postar o seu vídeo pelo celular, tá? Muitas, mas muitas pessoas fazem isso, gravam o vídeo e publicam o vídeo do YouTube no celular, pelo celular, tá? Então é uma forma bem simples, bem prática, mostrar pra você, talvez se você criou teu canal recentemente e tá publicando ainda pelo teu computador, tá achando meio complicado, quer achar uma forma mais prática pra fazer, de repente quer fazer pelo celular, a dica é essa, vamos lá então. Olha só, antes de eu ir pro vídeo, antes de eu mostrar aqui no celular, vou deixar a tela exclusiva só pro celular pra mostrar como faz, então eu quero te convidar pra que você se inscreva no meu canal, assim o meu canal cresce também e deixa um like que assim o logaritmo do YouTube percebe que você gosta e tem interesse, joga o vídeo também lá em cima, então se inscreve no canal, ative as notificações e já deixa um like bem legal, beleza pessoal? Agora, vamos ali que eu vou mostrar pra você então aqui, vou deixar a tela exclusiva pra mostrar no celular como que funciona, como faz. Muito bem então pessoal, bom, com o celular aqui, eu vou agora mostrar pra vocês então como faço pra vocês postar o vídeo direto do celular aqui no YouTube, então vocês tem aqui ó, o YouTube aqui né, aqui em cima ó, então deixa eu fechar aqui, aqui a gente tem já o YouTube normal né, o aplicativo do YouTube, ele é onde que você acessa pra ver vídeos e tudo mais, e aqui em cima pessoal, a gente tem só pra você começar certinho, aqui em cima você tem a foto do teu canal, a foto que tá a conta alugada, certo? Você vai clicar em cima dela pra ver se é o canal que você tem, se acaso não é, você vai clicar aqui pra mudar e vai entrar no outro canal seu, então eu vou ver que mudou a fotinha lá em cima, agora eu estou no meu canal pra você publicar o vídeo de forma certa, e aqui embaixo nessa bolinha com o maisinho, você vai simplesmente clicar aqui, e olha só, aqui vai abrir as alternativas, criar um vídeo, criar um short né, que é o vídeo curto né, aquele novo né, pode ver que até tá na versão beta, transmissão ao vivo, adicionar a sua história né, se você quiser né, que é uma nova opção agora né, adicionar a sua história aqui, e criar uma postagem, inclusive depois vamos fazer um videozinho sobre o adicionar a sua história, tá? Então olha só, aqui o intuito desse vídeo é enviar um vídeo, então a gente vai clicar aqui, clicar em permitir, permitir, no caso aqui se você vai colocar aqui, é apenas dessa vez, vamos colocar aqui, vamos achar o vídeo então, agora eu vou encontrar o vídeo que eu quero colocar, que é esse aqui, Olá pessoal, beleza? Tudo certo por aí, tudo? Beleza, então aqui, já está o vídeo aqui, eu vou dar um próximo, e pronto pessoal, aí ó, ele vai começar a enviar né, o vídeo, e a gente vai colocar um título então, para este vídeo, então você vai colocar aqui, o título, vamos colocar um título aqui, então a gente clica aqui em cima né, Bom, colocou o título aqui, eu coloquei aqui ó, como ter título, descrição e, opa, coloquei errado aqui, título, descrição e tags de forma automática, depois que você fez isso aqui, você vai colocar aqui, você vai poder adicionar aqui embaixo, você vai fazer algumas mudanças, você pode mudar, opa, adicionar a descrição, insira uma, se você quiser mencionar alguém, você pode colocar aqui uma, Bom pessoal, depois que você colocou tudo aqui, você mencionou, se você quiser alguém, você pode ter aqui embaixo, você pode ver que tem aqui, adicionar a playlist tá, então você vai clicar aqui, ele vai abrir a playlist que você tem né, ou se você não utiliza a playlist, pula essa parte e já clica em enviar, Bom pessoal, eu cliquei em enviar, e depois que eu cliquei em enviar, então agora, o próximo passo, a gente tem que abrir aqui o YouTube Studio tá, que é esse aplicativozinho aqui, porque, já vou mostrar pra vocês o porquê agora, olha só, a gente já tá com ele aqui ó, a gente já adicionou ele aqui ó, pode ver ele aqui ó, como ter título, descrição e tags de forma automática, mas ele tá ali ó, zerado e está sem uma thumbnail né, lá naquela, na opção que nós estávamos antes, direto no aplicativo do YouTube, não tinha essa opção de nós colocar, então você vem aqui no YouTube Studio, e aqui você vai clicar nos três risquinhos lá em cima, vai clicar em vídeos, já vai abrir ele aqui ó, e aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos clicar em cima do vídeo, que você quer né, no caso, tá ali ó, com visualização pendente, vai clicar aqui no lapisinho, pra editar algumas coisas, olha só, então aqui pessoal, olha só, tá aqui como pendente, né, adicionar as tags, vamos adicionar as tags, então aqui ó, aqui no pendente, a gente pode colocar aqui como não listado, tá pessoal, a gente deixa não listado, volta, normalmente é muito bom deixar aqui no não listado, tá, configurações, você pode tá dando uma olhada aqui, deixa tudo ok, ok, aqui, ou seja, deixa, aqui você pode mudar a questão da categoria, aqui você tem categoria aqui no primeiro topo, a primeira opção, se você é game, se você é um tipo de canal que é, você vai poder escolher a categoria ali, clicando aqui, você tem várias categorias pra você colocar aqui mais se encaixa com o seu perfil, com o seu vídeo né, com o seu, eu deixo sempre aqui em educação, volto aqui pro básico, eu venho aqui embaixo agora aqui, deixo assim, coloco, vamos colocar as tags, né, e as tags seriam ok aqui, pessoal, no caso, vou colocar as tags aqui, e eu vou escolher umas tags aqui, vamos colocar alguma coisa aqui, vamos lá, como, colocar, tags, colocar as tags no canal, para fazer o vídeo, bom, bom, pessoal, aqui várias tags, várias coisas que, várias opções que você quer, você daria um enter aqui, vai colocando aí, dá um enterzinho, desce pra baixo, ele vai adicionando várias tags, depois clica em salvar aqui, e pronto, aqui vem na questão da monetização, pessoal, aqui na monetização, se você monetiza seu canal, você já pode colocar como canal monetizado, né, depois você ter colocado seu canal como monetizado, você vem aqui em público, onde que tá público, agora pra mim aqui, tava como não listado, certo, eu mudei agora aqui pra público, você vai mudar para público mesmo, você já deixa público antes de enviar, colocou público, ele já vai para o ar, já está com a thumbnail, já está com o título, já está com o público, já está com a monetização ativada, e ele já vai aparecer aqui, com um vídeo postado, você só vai dar voltar e pronto, ele já está ali, com o vídeo que está liberado, muito bem pessoal, espero que você tenha entendido, como adicionar aí, como colocar vídeos, para o teu canal no YouTube, pelo celular, tá, como colocar vídeos pelo celular, então é uma forma bem mais prática aí, se você de repente está viajando, se de repente está fora, precisa colocar um vídeo, precisa postar, chegou a hora de postar o vídeo do YouTube, então vai ali, faz pelo celular mesmo, grava ele onde você estiver aí, e posta pelo teu celular mesmo, tá bom, então é bem bacana essa forma aí, bem simples também, tá, logo mais eu volto, com mais dicas de marketing digital, redes sociais, tecnologia, é muito bacana, coisas interessantes aqui no canal tem, tá, então se inscreve no canal, se inscreve, não esquece de ativar as notificações, grande abraço e até mais!